E aí, seu do Pântano! Beleza? Aqui é o professor Eulê Matemática, o Minhozinho! E eu vou responder mais uma questão de porcentagem, mais uma questão do Revisa Goiás. Por que mais uma? Porque aqui na descrição você encontra um monte de questões do Revisa Goiás e também do Enem deste ano pra você poder estudar. Então não vacila! Vai lá no primeiro link da descrição e partiu! Partiu a aprovação, galera! Ana Maria comprou um tênis pra sua filha, cujo valor na vitrine era de R$340. Eita! Carinha, hein? Ao efetuar o pagamento, Ana Maria recebeu um desconto. Então, pera, vamos entender. O tênis custava R$340, mas ela foi receber um desconto de R$95,20. Sobre o valor desse tênis. Sabendo disso, responda, letra A. Quantos reais Ana Maria pagou pelo tênis? Ah, beleza! Então, pera. Se custava R$340,00 e ela recebeu um desconto de R$95,20, então é só a gente diminuir que a gente vai saber. Lembrando que se R$95,20 foi o desconto, então quer dizer que é o valor que diminuiu. É o valor a menos. Certo? Beleza! Eu li, por que você já posicionou dessa maneira? Cara, porque quando você vai fazer a subtração de números decimais, é interessantíssimo que você coloque a vírgula embaixo de vírgula. Então, R$340,00, que a gente pode acrescentar esses dois zeros aqui, menos R$95,20. A melhor maneira de se escrever é assim, ok? Vamos fazer a conta? Para a gente matar a letra A. R$0,00 menos R$0,00 dá R$0,00 menos R$2,00. Ih, professor, não tem como não, hein? Verdade, cara. Então, vamos pegar e emprestar do outro? Vamos. Só que o outro também é R$0,00. Ih, deu ruim demais, hein? Então, vamos pegar do R$4,00 aqui, ó. Ei, R$4,00. Você tem R$4,00, mano? Fica com R$3,00 e empresta R$1,00 aqui para nós, ó. Beleza. Então, agora esse carinha aqui, ó, à esquerda da vírgula, ficou com R$10,00. Mas nós vamos pegar o emprestado dele. Ele vai ficar com R$9,00 e vai vir um para cá, que aí agora vai dar bom. Então, ficou, ó, R$10,00 menos R$2,00, 8. Vírgula, você só repete no mesmo lugar. Agora, R$9,00 menos R$5,00 vai dar R$4,00. R$3,00 menos R$9,00, também não tem jeito. Então, você tira um aqui do R$3,00, vai ficar R$2,00 e R$1,00 vem para cá. Agora dá. R$13,00 menos R$9,00 dá R$4,00. E esse R$2,00 aqui desce. Então, quer dizer que quantos reais a Ana Maria pagou pelo tênis? R$244,00 e R$0,80. Esse foi o preço que a Ana Maria pagou pelo tênis que ela comprou para a sua filha. Beleza? Então, pronto, essa letra A foi só uma questãozinha de subtração de números decimais. Aí você nem dá valor para isso, né? Pois é, mas cai questãozinhas envolvendo operações de números decimais lá na prova do Enem. Não despreza isso não, viu? Então, tá. É uma das habilidades que o Enem quer avaliar. É se você sabe mexer com números decimais. Então, tá. Mas aí a letra B, ele dá uma melhorada, porque na letra B, na letra B, ele vai falar uma palavrinha mágica aqui, ó. Que eu já vou colocar no marcatexto. Qual foi o percentual? Opa, melhorou mais agora, hein? Tá falando sobre a porcentagem de desconto recebido pela Ana Maria nessa compra. Então, presta atenção. Cara, o valor do preço lá total era de 340 reais. Então, vamos anotar isso? Olha, o preço, ele era 340 reais. E isso equivalia a 100%, era o valor total. Essa daqui, então, vai ser a porcentagem. Muito bem. Então, 340 era o preço total. E quando a gente fala de total, a gente fala de 100%. Só que ela recebeu só o quê? 95,20. Só não. Foi um baita desconto, né, velho? Quantos porcento que isso aí vai dar? Porque é isso que ele tá perguntando. Quantos porcento de desconto? Ela recebeu 95,20 reais de desconto. Em reais. Mas eu quero saber em porcentagem agora. Então, é só a gente fazer essa regrinha de 3. Lembra, porcentagem faz o basicão, cara. Manda a regrinha de 3 que tá sucesso. Arrebenta. Beleza? Então, tá. Então, vamos lá? Vamos multiplicar cruzado pra gente poder resolver a nossa regra de 3. Então, eu vou sempre começar pelo X. Ó, 340 multiplicado por X, dá 340X. Do lado de lá, ó, 95,20 multiplicado por 100. Nem precisa desesperar. Porque, olha só, 95 e 20. Se a nossa vírgula tava aqui atrás do 95, quando eu multipliquei por 100, ela andou duas casas. E ela vai parar aqui no final. Formando o número 9520. Eu li, porque foi exatamente duas casas que a gente andou pra direita. Porque eu tenho dois zeros aqui, ó, no 100%. Eu tenho dois zeros. Beleza? Então, agora você pega esse 340 que tá multiplicando. Passa pra lá dividindo. Vai ficar 9520 dividido por 340. Logo de cara, você já pode cortar esse zero com esse zero, tá? E agora a gente tem que fazer essa conta aí. Vamos fazer essa conta, cara? Vamos. Olha lá, ó. Vamos lá no rascunho. 952 dividido por 34. Ótimo. Eu já vou colocar aqui, gente, ó, um 2. Professor, não era melhor colocar um 3? Não. 34 multiplicado por 3 vai dar 102. Vai passar desse 95 que nós temos aqui, ó. Então, 34 vezes 2 dá 68. Aí a gente faz a subtração. Ó. Ó, 5 menos 8 não dá. A gente pega emprestado, ó. O 9 vai virar 8 e aqui 15. 15 menos 8 é 7. E 8 menos 6 é 2. Então, quer dizer que ficou 27 de resto. mais ainda tem esse 2 para poder descer. E agora, qual o número que eu multiplico por 34, que ele vai virar 272? E esse número vai ser o número 8. você vai testando por 6, você vai testando por 6, por 6, por 7? Não, vai dar por 8. Eu ligo, por quê? Olha só. 8 vezes 30 dá 240. 8 vezes 4 dá 32. 240 com 32 dá exatamente 272. que aí vai deixar o resto 0. Então, o nosso número que a gente estava procurando é 28. Mas é 28 o quê? O X, ele não está no lugar da porcentagem? Então, quer dizer que vai ser 28%. Então, essa é a respostinha da letra B. Vou colocar o marcatexto aqui, ó. Para você já saber que essa é a nossa resposta final. Tá? Mas achou que acabou? Acabou não, meu brother. Vamos mais uma. Letra C. Se o percentual de desconto... Eita, ó. De desconto. Se o percentual de desconto fosse... Não for, mas fosse de 12%, Quantos reais a Ana Maria pagaria pelo tênis? Então, tá. Ela teve um desconto de 28%. A gente acabou de calcular isso. Mas, então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular como se fosse 12. 340. Então, deixa eu escrever direitinho aqui. Pera. Eu vou escrever assim, ó. Aqui primeiro eu vou escrever o preço. Do lado de cá eu vou escrever porcentagem. Muito bem. O preço era 340 reais. Esse era o preço total. Se era o preço total, quer dizer, então, que ele era 100%. Mas agora eu quero saber exatamente isso. Qual que é o preço que a Ana vai pagar se, por acaso, o desconto agora fosse só de 12%? Bora ver? Então, vamos. Como que você faz essa conta? Multiplica cruzado, não é isso? Então, vamos multiplicar cruzado, meu garoto. Eu vou pegar esse x. Vou multiplicar ele pelo 100. Então, vai ficar 100x. Bem tranquilo. Agora, eu vou pegar o 340 e multiplicar ele por 12. Vamos lá no rascunho? 240 multiplicado por 12 vai ser assim, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Agora, eu vou fazer com 1. 1 vezes 0 é 0. E você tem que colocar uma casa aqui para frente. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 3 é 3. Portanto, olha lá quanto vai dar a nossa multiplicação. 0, 8, 6 mais 4 dá 10, sobe 1. 1 mais 3 deu 4. Então, quer dizer que deu 4.080. Mas, calma lá, calma lá. Não é a resposta nossa ainda, não. Esse 100 está multiplicando. Então, dá para passar dividindo. Vai ficar 4.080 dividido por 100. Espera. Mas, quando eu divido por 100, tem dois zeros. Então, eu posso andar duas casas com a vírgula. Então, aquele 4.080, na verdade, ele vai virar o quê? 40,80. Olha as duas casas aqui. Mesma coisa que tem no 100. Duas casas de zero. Tá bom? Então, quer dizer, cara, que 40, 80 reais, esse aqui foi o nosso desconto, caso a porcentagem fosse 12%. Mas, o que a pessoa está perguntando é, quantos reais Ana Maria pagaria pelo tênis? Ah, então, a gente tem que fazer mais uma continha. O preço do tênis não era 340? Era 340 reais. Só que, se a gente tirasse 40 reais e 80 centavos, quanto que ia ficar? Essa dá para fazer até de cabeça, né? 340, menos o 40, daria 300. Só que eu ainda tenho que tirar 80 centavos. Então, quer dizer que ficou 299 reais e 20 centavos. Essa é a resposta. É esse valor que a Ana Maria ia ter que pagar, caso o desconto fosse de 12%. 299 reais e 20 centavos. E pronto, galerinha. Acabou. Aqui não tem miséria não, meu brother. A gente resolve tudo. A gente detona todas as questões do Revisa e todas as questões do Enem. Então, faz o seguinte. Se inscreve nesse canal. Esse canal está só crescendo. Está arrebentando. E vai lá. E deixa o seu like também, que é muito importante. Compartilha esse vídeo com aqueles meninos do Pântaro que não sabem fazer essas questões. Fechou? Então, fica com Deus. Que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.